E agora, a seguinte música diz que havia lá no cimo um corpo abandonado. E agora, a seguinte música diz que havia lá no cimo um corpo abandonado. E agora, a seguinte música diz que havia lá no cimo. E agora, a seguinte música diz que havia lá no cimo. E agora, a seguinte música diz que havia lá no cimo. E agora, a seguinte música diz que havia lá no cimo. A seguinte música diz que havia lá no cimo. A seguinte música diz que havia lá no cimo. E agora, a seguinte música. 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 E agora, a seguinte música.